LALALALA Olhava o mar e via o seu caminho aberto Deitava redes sem parar num mar incerto Elas a sair, elas a entrar e o pescador sempre a pescar Dias de vento, noites de luar e o pescador sempre a pescar E o mar tão grande do bem azul parece um prato de norte e sul E o mar tão grande espelho do céu não é nem meu nem teu O pescador envelheceu, já tinha rugas, um ar cansado O pescador adormeceu com o mar ali ao lado E então se noites abriu com peixes da cor do luar E de manhã quando acordou estava a chorar Elas a sair, elas a entrar e o pescador sempre a pescar Dias de vento, noites de luar e o pescador sempre a pescar E o mar tão grande do bem azul parece um prato de norte e sul E o mar tão grande espelho do céu não é nem meu nem teu Era uma vez um pescador que tinha um barco amarelo Olhava o sol, olhava a lua mas só seguia o sete estrelo O pescador olhava o mar e via o seu caminho aberto Deitava a rede sem parar no mar incerto Elas a sair, elas a entrar e o pescador sempre a pescar Dias de vento, noites de luar e o pescador sempre a pescar E o mar tão grande do bem azul parece um prato de norte e sul E o mar tão grande espelho do céu não é nem meu nem teu Elas a sair, elas a entrar e o pescador sempre a pescar Dias de vento, noites de luar e o pescador sempre a pescar E o mar tão grande do bem azul parece um prato de norte e sul E o mar tão grande espelho do céu não é nem meu nem teu E o mar tão grande espelho do céu não é nem teu